Outro time que vai para esta final, que é o Corinthians. Usando uma estratégia semelhante aí, do rubro negro, o Timão venceu o Atlético Paranense, inclusive pelo mesmo placar. E assim como o Flamengo, essa vitória foi importante, porque o Timão subiu para a terceira colocação. Duelo de titãs. Eu estou com a sensação, Stephanie. E não vai ser fácil. Então, essa é a minha dúvida. Você acha que esse jogo vai ser mais difícil do que os da Libertadores? Com certeza. Porque assim, Copa do Brasil. Jogo de ida, jogo de volta. Quarta-feira agora em São Paulo. Corinthians vai ter assim... Aquele apoio da Fiel. Aquela torcidinha. Vamos lotar. Vamos lotar arena. E assim, jogo de volta semana que vem. Maraca. Vai estar... Mas então, e com relação aos confrontos que os dois times tiveram? Porque é uma repetição, né? A gente já viu as duas equipes se enfrentando na Libertadores. E eu achei a classificação do Flamengo na Libertadores bem tranquila, né? Ainda mais pelo resultado que fez em São Paulo. Você acha que vai ser outro cenário? Outro jogo? Ou tem resquícios daquilo que foi na Libertadores? Outro jogo. Outro jogo, né? Eu acho que sim. Inclusive, assim... Que nem... Corinthians terceiro. Flamengo quarto. Na tabela. Já estão naquela disputa, né? De posição. Terceiro, quarto. Terceiro, quarto. Segundo, talvez. Aí quarta-feira. Os dois times vão chegar embalados. De vitória. Do Brasileirão. Flamengo 2x1. Corinthians 2x1. Placar idêntico. Ambos no G4. Ambos com aquela sede de vitória. De campeonato. Principalmente da Copa do Brasil. De taça, né? Precisando do caneto. O Corinthians com certeza vai chegar querendo dar o troquinho. Com certeza. Tem um quê de vingança aí. E o Flamengo vai querer garantir quem é que mostra. Então não vai ser fácil. Não vai ser fácil. E eu acho que o Vitor Pereira, assim como o Dorival, também não está querendo correr risco. Ele tem essa final aí da Copa do Brasil. Mas ele também vai querer garantir a vaga direta no Campeonato Brasileiro. E vitória é importante. E aí eu quero saber agora de você, Stephanie. E já deixar a produção aí em alerta para uma pesquisinha aí, hein? Enquete. Quem que você acha que leva esse jogo agora? Esse agora dessa semana? Qual que é o seu palpite? Flamengo 1x0. Flamengo 1x0. Flamengo que tem um retrospecto bom na Neoquímica Arena. E aí eu quero saber, produção, será que a gente consegue fazer uma pesquisinha aí para começar? Bonita o nosso... Nossa produção vai fazer... Nossa produção é sinistra. E aí a pergunta é, quem leva o primeiro jogo dessa decisão da Copa do Brasil? Corinthians ou Flamengo? Eu quero saber o que vocês aí de casa acham, né? As duas equipes vão se enfrentar aí nesse meio de semana, fazer o primeiro jogo aí da decisão da Copa do Brasil. Já temos comentários, produção? Então segue... Não deixe de fazer o seu comentar, comentar aí. Especialmente você aí que está nos acompanhando pelo Facebook. E reforçar, né? Deixa o seu like, compartilha aí, chama a galera, manda naquele grupo lá que já está falando pra caramba hoje de manhã. Fala assim, bom dia, manda o link. Chama o pessoal para ficar por dentro de tudo o que aconteceu no final de semana e o que vai acontecer no mundo dos esportes.